Eu queria convidar todo mundo que está aqui para cantar comigo. Posso mais uma? Posso? Hoje o dia que paralisou o Brasil contra o fascismo, contra toda a repressão e o retrocesso que a gente está vivendo no Brasil. É por isso que a gente tem uma vereadora aqui hoje nos apoiando e a gente precisa... Ninguém solta a mão de ninguém. Então eu gostaria que vocês cantassem comigo um arranjo punk romântico que eu fiz para a Bela Tchau, aquele hino antifascista na versão feminista brasileira. Vamos tentar? Então vamos. Uma manhã eu acordei e ecoava ele não era então. Uma manhã eu acordei e lutei contra um opressor. Somos mulheres a resistência de um Brasil sem fascismo e sem o amor. Vamos a luta pra derrotar o ódio e pregar o amor. Vamos a luta pra derrotar o ódio e pregar o amor. Uma manhã eu acordei e ecoava ele não, ele não. Uma manhã eu acordei e ecoava ele não, ele não, ele não. Uma manhã eu acordei e ecoava ele não, ele não, ele não, ele não. Vamos a luta pra derrotar o ódio e pregar o amor. Vamos a lutar pra derrotar o ódio e pregar o amor. Quero ouvir vocês, vamos a lutar O ódio e pregar o amor Quero ouvir vocês, vamos a lutar Pra derrotar o ódio e pregar o amor Quero ouvir vocês, vamos a lutar Quero ouvir vocês, vamos a lutar